Vencer na vida? Que porra de vencer na vida? Eu ganhei uma paz enorme quando eu falei Eu não quero vencer na vida, eu quero viver Essa ideia de vencer na vida é um inferno Coloca meus irmãos como meus adversários, meus inimigos Eu não aceito isso, eu não quero ser melhor do que ninguém E aí, Teuzinho, vamos te deserto, que caroso Eu não sei o motivo, logo te enche a melada de merda Qual é um beijo de chocolate? I am a crazy, hum, hum Mano elogiar o meu sotaque Tô evitando um paparazão Ai, melhor do mundo, Teu Vivo sem perder mais tempo Caminhando contra o vento Caminhando contra o vento